Elida, será que eu tenho pomba gira? Será que eu tenho uma cigana? Será que eu tenho alguma mestre, alguma mentora? Olha, no nosso vídeo de hoje eu vou te dar 5 sinais de que você tem uma mentora, de que você tem uma pomba gira porque essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Mas antes de começar, você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal, olha, inscreva-se, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Você é muito bem-vinda, é muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, não esqueça, não saia daqui sem deixar o seu like. Por quê? Quando você deixa o seu like aqui no nosso vídeo, esse vídeo ele é recomendado para outras pessoas. É automaticamente, não sei se você sabe, mas no YouTube ele remunera o nosso canal, que você acaba contribuindo para que o nosso canal seja remunerado e automaticamente a nossa Casa Maria Madalena traga bendimentos para vocês, para que eu possa fazer mais vídeos aqui para vocês no nosso canal. Então o seu like é muito importante e a sua inscrição também. Ative todos os sininhos para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então é só você clicar em inscrever-se porque é gratuito. Você ativa todos os sininhos para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe o seu like, comente se tem alguma pergunta sobre pombagira. Deixe aqui nos comentários para mim, deixe aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta sobre pombagira, que eu vou trazer as respostas para você. Mas vamos ao nosso vídeo de hoje. Kélida, será que eu tenho uma pombagira perto de mim? Eu vou te falar o sinal de número 1 que indica que você tem sim uma pombagira perto de você. Se você é uma pessoa que muitas vezes vai em uma festa, que muitas vezes sai para algum lugar e geralmente nenhuma pessoa se interessa por você, ou é raridade alguém se aproximar de você, é sinal de que você tem uma pombagira muito forte do seu lado. E gente, isso é verdade. Muitas pessoas confundem e pensam totalmente o contrário, né? Se eu tenho uma pombagira perto de mim, nossa, muitos homens, muitas mulheres vão chegar perto de mim. Só se for a pombagira errada. Por quê? Porque pombagira que realmente olha para você, pombagira que realmente cuida de você, ela seleciona quem chega perto de você. Então não é você atrair mil pessoas ao mesmo tempo, não é você atrair milhares de olhares ao mesmo tempo, é você atrair o olhar certo, é você atrair a pessoa certa. Então elas são seletivas. Por isso que se você vai em algum lugar, você fala, nossa, não tenho pombagira, né? Nossa, olha lá a pessoa, a pessoa tem pombagira, porque vira e mexe tem alguém ali do lado dela. Não, essa história é completamente errada. Pombagira não direciona muitas pessoas para perto de você. Ela seleciona. E o segundo sinal de que você tem uma pombagira perto de você, aproveitando esse gancho, é de que você é uma pessoa extremamente seletiva. Aproveitando então esse gancho, a gente vai falar agora da seletividade. Pessoas que tem pombagira são seletivas, muito seletivas. São seletivos nas amizades, são seletivos em quem chega próximo, são seletivos em ambientes. Então não são pessoas que gostam muito de ir para festas, não gostam muito de ir para determinados lugares. Isso são pessoas que têm pombagira. Por que dessa seleção? Porque automaticamente você acaba sendo influenciado ou influenciada a ir em lugares apenas propícios para você. Então se você tem essa seletividade com lugares, com pessoas, até mesmo com aquilo que come, com aquilo que se faz no seu ambiente de trabalho, isso sim também é sinal de ter uma pombagira muito forte do seu lado. Então seletividade é um dos passos primordiais para você detectar também essa presença dessa mestra na sua vida. Terceiro sinal, onde quer que você vá, você tem que estar com um pouquinho de maquiagem e perfume. Olha, se você é uma pessoa que vai na padaria, no supermercado, ou se você vai na porta da sua casa, você se arruma, penteia os cabelos, bota ali uma maquiagem, nem que seja uma maquiagenzinha suave, né? Ou se você é um rapaz e para você ir em um determinado lugar, para ir em qualquer lugar, você precisa passar um perfume, arrumar o cabelo, né? Precisa estar arrumado, arrumada. É um sinal de que você também tem uma pombagira perto de você. Por que, gente? Pombagira, ela não se apresenta de qualquer jeito, né? Você pode perceber que, às vezes, quando você vê alguns vídeos de pombagira, ou quando você vai em algum terreiro, que geralmente tem alguma gira de pombagira, e são pombagiras bem firmadas, geralmente estão muito elegantes, com maquiagens muito bem feitas pelas suas médiuns, e geralmente estão perfumadas. Então, olha só, se você, então, não consegue sair de casa sem estar bem arrumada, é um sinal de que você tem uma pombagira perto de você. E o quarto sinal, gente, de que você tem uma pombagira também muito forte perto de você, pegando esse gancho de bem arrumada, é a questão do perfume. Olha, todas as pessoas que têm pombagira por perto, que têm uma pombagira forte, têm uma queda por perfumes adocicados. Todas. Se você gosta de perfumes fortes, se você gosta de perfumes com aquela presença, aqueles perfumes encorpados, principalmente perfumes mais voltados ali, para o lado floral, para o lado amadeirado, aquele perfume mais adocicado, né? Estilo alguns perfumes que a gente vê por aí, com certeza você tem pombagira perto de você. Um dos perfumes mais utilizados por pombagira, e que elas gostam muito, geralmente, são perfumes mais com fragância e cheiro de talco. Perfumes, então, mais adocicados, com esse cheiro mais de talco. Pombagira Menina gosta de um perfume muito, gente, olha, é um dos perfumes mais antigos que eu conheço. Pombagira Menina gosta muito do perfume Isa. É um perfume muito antigo e ela me fez rodar, olha, muito para achar esse perfume para ela, né? Então, só para você ter uma ideia de quais são os perfumes que elas gostam. Dona Maria Mulambo, por exemplo, ela gosta muito do Rouge Royal, né? Ela gosta muito do Marina de Bourbon, ela gosta também muito do Cecita. Então, mais ou menos, você entendeu qual é a linha desses perfumes adocicados. Então, se você gosta de um perfume muito adocicado, de um perfume bem presença, é sinal de que você tem uma pombagira perto de você. Olha, outro sinal de que você tem uma pombagira perto de você, é você gostar de ser dona ou dono do seu destino, principalmente financeiro. Quem tem pombagira e quem tem essa presença feminina dessas mestras e mentoras por perto, gosta muito de ser independente financeiramente, gosta muito de dinheiro, gosta muito de prosperidade. São pessoas que geralmente gostam realmente de trabalho, gosta realmente de ser bem remunerado, né? Gosta de prosperar, são pessoas que sempre pensam em alcançar o nível mais elevado de vida. Então, esse é o sinal financeiro de que você tem uma pombagira perto de você e de que é uma pombagira que te impulsiona realmente para ter melhores coisas para você. Esses, gente, são alguns sinais, tem vários outros sinais também, que significam que você tem uma pombagira perto de você e esses são alguns sinais que vão te ajudar a identificar de perto que você tem uma pombagira muito forte perto de você. Você se identificou com alguns desses sinais? Olha, se você se identificou com alguns desses sinais, deixa aqui para mim no nosso comentário, me identifiquei com esses sinais, já deixa o seu like também aqui no nosso vídeo. E se você quer saber quem é a sua pombagira, como cuidar da sua pombagira, é só você encabear uma mensagem para o meu WhatsApp, que aqui nós temos o ritual para você saber o nome, você vai receber uma mensagem canalizada dela, uma mensagem especialmente para você e eu também vou te ensinar como cuidar da sua pombagira, o que oferecer, o que você pode fazer, aí mesmo na sua casa, mesmo sem ter nenhum conhecimento. Então é só você encaminhar uma mensagem para mim e agendar o seu ritual de pombagira comigo aqui na nossa casa, Maria Madalena. Eu fico te esperando então. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.